Levantar em meu olhar os montes De onde o auxílio virá Deus é a força de quem tem fé Misericórdia Ele é Quando erramos Ele é por nós Mostra-nos o colo do Pai Com seu sangue libertador Livra do mal e da dor Vem aventurados os misericordiosos Porque eles alcançaram misericórdia Vem aventurados os misericordiosos Porque eles alcançaram misericórdia Sem seu perdão quando eu cair Quem poderá me levantar? Se Deus perdoa quem somos nós Para não perdoar Vem aventurados os misericordiosos Porque eles alcançaram misericórdia Vem aventurados os misericordiosos Vem aventurados os misericordiosos